E aí, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, tô sumida, né? Mas pretendo aparecer um pouco mais de vezes, não digo que vou continuar sempre, mas vou tentar aparecer mais um pouquinho. Bem, eu me mudei e fiquei devendo de mostrar pra vocês como está o meu novo AP. Então vamos lá, sem muita enrolação, porque eu odeio enrolação e quero mostrar logo tudo pra vocês. Não vou gravar pra lá, deixa eu ver se eu... Não, assim é melhor. Não vou gravar pra lá, mas eu coloquei uma fechadura digital aqui em casa, né? Porque meu noivo, né, queridíssimo, ele não... Ele esquece... É uma pessoa que esquece muito de chave. Então é uma fechadura digital normal, tá? O apartamento tem 42 metros quadrados. Vou mostrar pra vocês o canto alemão que eu mandei fazer. Olha a minha flor, que linda. Mas enfim, vou botando o foco. Fiz um canto alemão maravilhoso. Projeto de marcenaria, tá? Foi todo um projeto, quis fazer tudo em marcenaria pra poder... Pra poder pegar todos os espaços possíveis da casa. Porque a casa já é pequena, então, né? Ainda não tá no... Ainda não tá finalizada, tá vendo que essas almofadas aqui avulsas, nada com nada, estão aqui. Mas esse canto alemão, ele tem baú, tá? Nos dois lados. Vou mostrar o primeiro bloco aqui pra vocês, ó. Ele aqui é velcro. Não dá pra ver o velcro, mas ele é velcro aqui. Ele tem esse redondinho aqui. Fazendo assim, ó. Olha de bagulho o que tem nesse baú, gente. O baú é imenso. Coloquei todas as tintas que sobraram. Material de construção, ferramenta, pintura, bolsa pra mercado. Tudo tá por aqui. Ui! Que legal. E... Aqui também temos o meio de um baú, mas aí eu guardei também as coisas aleatórias que sobraram, que não tem lugar também, em violão do Alex ali, que não tem muito lugar pra colocar. Aí a almofada eu mandei fazer também. Nossa, meu pé tá horroroso. A almofada eu mandei fazer. E esse é o meu canto alemão. Aqui tem um tipo, usou nessa semana. E aqui a tinta que eu pretendo pintar toda essa parede aqui, ó. Pintar toda essa parede. E a sala tá vazia, gente. Só tem esse lado de sapato aqui. Mas aí, deixa eu ampliar aqui. Opa, deixa eu limpar aqui a câmera. Aqui eu pretendo, né, colocar um painel, uma televisão, né, como tem as tomadas ali. Já comprei o sofá, então eu vou colocar um sofá de dois metros aqui. Vai ficar, tipo, um pouquinho pra fora esse da parede. E logo mais eu vou mostrar pra vocês. Comprei ele ontem, né, gravei esse vídeo, eu comprei ele ontem. E aqui é o teto que eu mandei fazer, né, todo em LED. Coloquei esse ventilador da Ventsol, de controle. E ele assim, olha. Olha como que tá vindo o LED, ó. Vou tentar tampar a cozinha aqui, peraí. Aí você consegue ver o corredor. Tá vendo? Ele pega todo o caminho aqui da sala e vai até o corredor. Eu adorei. Adorei, 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 adorei. Agora vamos para a sala. Pra sala não, pra cozinha. Tcham! Essa aqui é a cozinha. Também todo o móvel planejado. Ó, fiz todo o planejado na marcenaria. Essa é a minha máquina de lavar e está trabalhando neste momento. Mas aqui, ó. Tem minha airfryer. Meu fogão de embutir, gente. Ai, eu tô apaixonada por esse fogão. Quem tiver interesse é da Gaudi, ó. Prisma. Adorei, gostei muito desse fogão. Mas assim, é bem simples. Ele é só muito bonito. Mas ele não tem muita função, não. Pra quem gosta de fogão tecnológico, essa não é a opção. Ó, minha airfryer, o meu bebedouro. Aqui tem um, ó, de um tanque de embutir. Aí eu coloquei até uma franga aqui pra descongelar. Aí quando eu preciso usar, tiro isso aqui, deixo aqui do lado. Lavo roupa aqui, às vezes, tênis, né, sandálias. E aí quando eu não preciso usar, fecho aqui e geralmente a airfryer fica pra cá. Mas como eu tava usando isso aqui, deixei a airfryer aqui por enquanto. E aqui é onde fica o meu aquecedor. Coloquei até umas coisinhas aqui, mas o meu aquecedor fica aqui escondido. Olha, é todo aberto, pra não ter problema. Aqui tá meio aberto, porque eu coloquei um puxa-saco aqui. Mas só tem um puxa-saco. E aqui é onde eu guardo minhas coisas pra limpeza, olha. Tem bastante espaço nesse armário. Aqui é minha sanduícheira aqui, macarrão, alguns condimentos. Ó, a máquina aqui. Outro armário. O armário é bem grande aqui, ó. Vai até lá no fundo. Outro armáriozinho que fica sem função. Aqui também tem uma parte de óleo que eu coloquei, onde eu guardo minhas panelas, meus pratos. Aqui é onde eu guardo minhas comidinhas. Ó, o armário é bem grande. Por isso que eu optei por fazer projeto de marcenaria, porque ia aproveitar bastante espaço, né? Ó. Tem bastante espaço em todo o armário. E ali eu não consigo alcançar, mas também é uma outra parte do armário. Meu micro-ondas. Ó. Outro armário ali. Meu sugar. Só que eu nem uso isso aqui. Eu não faço nada com gordura. Eu uso airfryer. Saindo aqui da cozinha. Vamos pro quarto. Ele tá um pouco bagunçado. Eu também vou botar a roupa pra... Né? A roupa pra secar aqui. E esse fio aqui, ele vai até meu quarto, porque eu uso um aparelhinho que precisa de uma internet cabeada. A internet fica aqui. Então, em breve, eu pretendo colocar uma canaleta, né? Pra ficar esteticamente mais bonito. Mas aqui no quarto, ó. Tem uns quadros que o Alex colocou aqui no quarto. Que também tinha no quarto dele na casa antiga. Mas a gente colocou aqui e comprou alguns quadros na feira de anime que a gente foi. E aqui é a nossa área, né? De trabalho. De jogos, trabalho, né? Aqui é o meu computador. E aqui é o computador do Alex. Tá um pouquinho bagunçado, mas dá pra vocês verem bem. Algumas decorações. Uns livros, decorações. E aqui é o armário do Alex. Não vou mostrar porque é coisa íntima dele, né? São roupas dele. Mas aqui também no teto tem um LED. Também bem bonito. Optamos também por colocar um ventilador da VentiSol. De controle. O controle tá ali, ó. E agora... Ó, tem um quadro aqui também, ó. Outros quadros aqui. A gente pretende colocar mais um quadro aqui. E pretendemos colocar um sofazão aqui também, que quando chegar a visita aqui em casa, a gente tem um sofá-cama. Que as pessoas podem dormir, seja aqui e lá na sala também, que a gente comprou o sofá-cama. Agora vamos pro quarto. Tcharam! O LED, ele tá queimado. Eu vou ter que trocar esse LED, ter que arrumar ele. Deixei só o ventilador aqui ligado. Mas aqui é o nosso quarto. Falta também algumas coisinhas pra fazer. Falta colocar um painel aqui. Que é o que eu desejo fazer. Botar um painel. Pra arrumar esses fios. Vou fazer uma canalita pra ficar bonitinho. Que é a fia arada que fica, meu Deus. Aqui essa... Coloquei essa cortina. Gente, acredito que eu paguei 100 reais nessa cortina na Shopee. Mandei fazer uma banhinha aqui. Paguei baratinho, com a vizinha aqui. E ficou maravilhosa. Adorei minha cortina. Dá até pra dar uma puxadinha nela aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Não quis puxar muito pra vocês verem que tem uma janela ali. Mas olha, ficou lindo, né? A nossa cama. O nosso armário. Ó. O ripado aqui. Colocamos o ar-condicionado. Tem o nosso quadrozinho ali. Algumas fotos nossas. E esse é meu guarda-roupa. O Alex ficou com outro guarda-roupa. Né? Aquele guarda-roupa é imenso. Quando ele arrumar, eu prometo mostrar pra vocês. Mas esse aqui também é meu guarda-roupa. Olha. Tem muita coisa. Coube tudo. Tem sapateira ali também. É. Vocês quiserem que eu mostre o vídeo mostrando o que tem dentro do meu armário. Eu gravo um vídeo pra vocês mostrando tudo. Mas aqui por cima é o meu guarda-roupa. E essa cama é cama baú, tá? Melhor coisa pra quem tem casa pequena. Que nem a minha, que é 42 metros quadrados. Dá pra guardar um monte de bagulho aqui dentro. Mas a casa ficou bem espaçosa. E ó. Coloquei embutida aqui. Eu também queria muito colocar um espelho. Assim, além de um painel, colocar um espelhão aqui. Que aí eu consigo, né? Ver meus looks por aqui. Fecho a porta assim. Aí consigo ver meus looks. Mas em breve eu vou tentar, né? Porque o dinheiro tá curto. E vamos para o banheiro. Meu banheiro minimalista. Deixa eu ligar a luz aqui, ó. Esse balde aqui que eu tava lavando aqui o banheiro. Mas ele é bem simplesinho. Coloquei esse blindex, né? Cromado. Que acho que daria, tipo, um luxozinho no banheiro. E ficou lindo. O piso é o mesmo da cozinha, tá? Não tinha como inovar muito. Mas aqui, ó. O espelho. Fiz tudo em marcenaria. Com o mesmo marceneiro. A pedra esculpida no porcelanato. Porque a pedra esculpida no porcelanato, né? O porcelanato. A pia foi esculpida no porcelanato. Porque se fosse uma pedra, ia custar o meu rim. Então eu optei pelo porcelanato. Antes, tá? Não tive problema nenhum até então. E aqui, ó. Dentro dos armários, ó. Olha o espaço que eu consegui ter. Tem um espelho e tem um armário maravilhoso. Ó. Espaço maravilhoso. Ainda tem bastante coisa. E sem falar que aqui também tem mais espaço. Ó. E eu tenho que dar uma organizada melhor. Mas pra vocês verem um espaço. E aqui embaixo... Opa. Aqui embaixo eu coloco os papéis higiênicos. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que eu coloquei tela em todas as minhas janelas. Da sala, do quarto, da cozinha. Na cozinha, como parceria. Eu botei tela também. Porque eu moro em frente a praticamente uma floresta. Vou abrir aqui. Ó. Então... Então pense na quantidade de bicho que tem aqui em casa. Só Jesus. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, compartilha. Ative o sininho no canal. Pros próximos vídeos. Que eu prometo. Vou tentar colocar os próximos vídeos. Mas é isso. Obrigada. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.